Eu só preciso de mim pra contar um ré Um beijinho da criança e o morte da mulher O récord é só, 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 é É o meu louro Tarei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei a cama, sombi meu café Pega um beijo nas crianças Fez com a mulher, juiz, tô de braço, irmão Todas as boas são de braço, irmão A vida é de boa, não preciso do mundo pra ser feitão Só preciso do dinheiro pra comprar um é O reto das crianças e o rosto da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Preciso do dinheiro pra comprar um é O reto das crianças e o rosto da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé É o meu Cabe meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Eu já venci por nós, na nossa correria Hoje eu levantei da cama, sombrio, pra fé Um beijo na criança, sei de que a mulher Tudo isso foi de casimão, todas as boas são de casimão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feitão Só preciso do dinheiro pra comprar um leão Um beijo na criança e o moço da mulher O resto é só pé, só pé, só pé Preciso do dinheiro pra comprar um leão Um beijo na criança e o moço da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Cuidado, só pé É o meu Olha a balança, o rola e o raqueiro já chega pegando A morena no laço, dançar coladinho gostoso A poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança, o rola e o vaqueiro já chega pegando A morena no laço, dançar coladinho gostoso A poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Barqueiro derruba na faixa, a morena leva lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar nesse teu ponto G Vou te fazer piragrita, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê, cê nunca mais vai me esquecer Olha a balança, o rola e o vaqueiro já chega pegando A morena no laço, dançar coladinho gostoso A poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança, o rola e o vaqueiro já chega pegando A morena no laço, dançar coladinho gostoso A poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena leva lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Vou te fazer pirar gritar, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê, cê nunca mais vai me esquecer Obrigado meu parceiro, eu dei a licença Vai no meu coração, vai no meu coração Vai no meu coração, vai no meu coração Vai no meu coração, vai no meu coração Valeu, mo Sau processo, do meu coração Mas rola muito agachado, eu parei pra ligar Cinco horas da manhã, vindo a luta do pé A madeirinha tudo mesmo, tá tudo entregado Já eu vim, meu parceiro, eu quero ouvir Man Drive Top Mas não pede a raquejada, mas não pede a raquejada Eu vim em casca de bala, eu vim em casca de bala Mas não pede a raquejada Quem tá feliz faz barulho Vamos embora, bota a morte, ela é a ver Em final de semana até, nós vamos para o bolão Eu vim em casca de bala, eu vim em casca de bala Eu vim em casca de bala, eu vim em roubar o bolão Em final de semana até, nós vamos para o bolão Eu vim em casca de bala, eu vim em roubar o bolão Mas rola muita gachaça e roupa de talo Se voar nada maior E nós mudando o pé caro A zagueirinha tudo mesmo, tá tudo entregado Eu vim em casca de bala, eu vim em casca de bala Eu vim em casca de bala, nós não pede a raquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Não pega a raqueada Puxa, minha menina! Rota já, hein? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Toma na versão dos maridões Toma na versão dos maridões Olha, pisei! Que a raqueada de ponteira da pandora Que a raqueada da pandora Que a raqueada de ponteira 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 Mas o problema é que essa morena da pandora O mesmo queima o coração do circuito As detalhes, eu repensar o meu lema Se ficou 9,99, essa porra Que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo nada E é o que eu quero tudo Dilema que tá tirando Meu som no ar A razão que tá aqui não Meu coração tá puro O problema é zero apego Mas só perdi no barrigo O baço é só lembrar do beijo Com gostinho e quero mais Chegou de jeito de ser feio do inteiro O meu psicológico E aí como é que faz? O problema é zero apego Mas só perdi no barrigo O baço é só lembrar do beijo Com gostinho e quero mais Chegou de jeito de ser feio do inteiro O meu psicológico E aí como é que faz? O baço é só lembrar do beijo 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 Com gostinho e quero mais Chegou de jeito de ser feio do inteiro O meu psicológico E aí como é que faz? O problema é zero apego Começo aprendendo o arredo Mas é só de combustível e quero mais É o jeito que o seu filho durou inteiro Eu penso e coloco E aí como é que vai? Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave, mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o corpo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim E a pegada é o BNF E o FB É o FB É que tá no fim Foi coisa de momento Ela ligou, falou Quando eu saio do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Tatuas, tatuas, tatuas Tatuas, tatuas, tatuas Tatuas, tatuas Tatuas, tatuas Tatuas, tatuas Tatuas, tatuas Tatuas, tatuas Bota a mão, tira a mão Atração, pita a de seu parelhão Chega, chega, chega FB Milski Vamos lá. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, falou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, falou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, falou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Tamo junto. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. Vem que foi coisa de momento, ela ligou, pô, não saiu do pensamento, então pensar comigo é culpa do seu movimento. E o paredão ligado até o dia amanhecer, e bora que eu tô pronto, bora aproveitar, que hoje a noite promete, a missão não vai falhar. Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém, eu tenho a condição, eu vou pegar você também. Balança, 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 bota na pegada. Balança, 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 balança Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora remoar, bora remoar Bora remoar, bora remoar Amazes, 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 amazes Bota o abraço do Raquinho, viu? RENOSIVRAÇÃO Ele gosta de desmatê-lo, morrido de vaquejada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo de cachaça Mas sabe que a passagem já tá pronta e carimbada Ele gosta de desmatê-lo, morrido de vaquejada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo de cachaça Mas sabe que a passagem já tá pronta e carimbada Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Pocacinho, tô a boca Tá perdido na idiota mas não perde o 분�uzinho Pocacinho, tô a boca Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Pocacinho, tô a boca Tá perdido na idiota mas não perde o 분�uzinho Pocacinho, tô a boca PINOSI, PASSO, kızê Tem que respeitar, tem que respeitar Ele gosta de desmantelo, morrido de vaquejada Paga de raparолiguero, só sai com mulher casada Pega dinheiro em pré-scar, no torre tudo de cachaça Mas sabe que a passagem já tá ponto e carimbá Ele gosta de desmantelo, morrido de vaquejada Paga de raparoliguero, só sai com mulher casada Pega dinheiro em pré-scar, no torre tudo de cachaça Mas sabe que a passagem já tá ponto e carimbá Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Tá perdido na diota, mas não perde o pão dozinho Você é com toda mulher casada que cruza o seu caminho Tá perdido na diota, mas não perde o pão dozinho Você não tá aí, e chorou, e chorou Eu gosto assim, eu gosto assim No bolão de empaquejada tem de todo nesse mundo Putaria bagaceira, cego falando como Mulher bonita, rampeira, tem viado, tem anão Se tu quer ver de bandeira, vamos lá pro caminhão A gente não tem besteira com mais um pastinha todo Pega a bonita, rampeira, o caminhão pega fogo Chegou e me besta amarga, eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem freio E senta, 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 Putaria, bagaceira, cego falando com o mundo Mulher bonita, rampeira, tem viado, tem anão Se tu quer ver esse manteiro, vamo lá pro caminhão Com a gente não tem besteira, com nós o faz dia todo Pega a bonita rampeira, o caminhão pega fogo Chegou e me besta amarga, eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem feio Chama a maquininha pra dançar, vai! Chama a maquininha pra dançar, vai! Pã, 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 pã Senta, 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 s A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E pra onde tem putaria Veio a noite viradinha Carro lotado de sol Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Veio a noite viradinha Carro lotado de sol E mesa cheia de gatinha E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje Que tem farra e desmantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Qualquer lugar é lugar E se... E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Veio a noite viradinha Carro lotado de sol Mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Veio a noite viradinha Carro lotado de sol E mesa cheia de novinha E se quiser saber Pra onde tem putaria Veio a noite viradinha Carro lotado de sol E mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Veio a noite viradinha Carro lotado de sol E mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Veio a noite viradinha Veio a dia Tem o Japãozinho E meus parceiro E Guilu Linha É o Japãozinho da Cachoeira Vem pra trás Bota porrão Bota pizê Chama no abração Pergunta onde eu tô tô lá viu Capãozinho Capãozinho da Cachoeira Me encarando Me encarando E quer saber Eu vou pra cima Eu vou pra cima Eu vou pra cima É o raqueiro É o raqueiro Que ela quer Vaqueiro que ela ama O mel do raqueiro É que elas apaixonam É o raqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama O mel do raqueiro É que elas apaixonam Joga pra cima Tem que respeitar o swing Mais top do Brasil Dá um rolo em tudo tá Pode pra tocar no paredão É pra bater no paredão É pra tocar nas aquejadas Lá pra cima Vem pequeno Pararará Sempre fui danado Pararará Vi-se alegado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde Eu pareço no desmantelo Cheirando cangote Tomando coroque Baredão furando e eu dando uns pinote Cheirando cangote Tomando coroque Baredão furando e eu dando uns pinote Do mundo da detoura a vaquejada Do mundo da detoura a vaquejada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia Do caminhão das sultas cavalo E sobe a cachorrada Do mundo da detoura a vaquejada Do mundo da detoura a vaquejada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia Do caminhão das sultas cavalo E sobe a cachorrada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia Do caminhão das sultas cavalo E sobe a cachorrada O vaqueiro derruba a saia O vaqueiro derruba a saia Do caminhão das sultas cavalo O vaqueiro derruba a saia Do mundo da detoura a vaquejada Do mundo da detoura a vaquejada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia Do caminhão das sultas cavalo E sobe a cachorrada Do mundo da detoura a vaquejada Do mundo da detoura a vaquejada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia Do caminhão das sultas cavalo E sobe a cachorrada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia Do caminhão das sultas cavalo E sobe a cachorrada É o vaqueiro é tudo milionário!